Rompendo em Fé A cada dia vou mover no sobrenatural Vou lutar e vencer, vou plantar e colher A cada dia vou viver rompendo em fé Oi gente, tudo bem? Eu sou o John de Cavilha Estou aqui para o tutorial da música Rompendo em Fé Dessa vez eu tenho aqui meus amigos, que seria aqui Paulinho Cruz Oliveira Caroline Oliveira Daiane Oliveira Daiane Guiar Isso, nós vamos começar com a voz da base, que seria a voz da Daiane Rompendo em Fé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em Fé Com a mãozadinha vou mover no sobrenatural Vou lutar e vencer, vou plantar e colher A cada dia vou viver rompendo em fé A continuação, a Daiane vai fazer soprano 1 Ela fez soprano 2, porém a base, agora o 1 Rompendo em Fé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em Fé Rompendo em Fé Com a mãozadinha vou mover no sobrenatural Vou lutar e vencer, vou plantar e colher E a cada dia vou viver rompendo em fé A continuação, a voz da Carol fazendo contra alto Rompendo em Fé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em Fé Minha vida se revestirá do Teu poder Com a mãozadinha vou mover no sobrenatural Vou lutar e vencer, vou plantar e colher A cada dia vou viver rompendo em fé Vocês viram, foi um trio feminino Agora, se na tua igreja não tiver meninas Os homens também podem fazer porém uma oitava lá embaixo Por exemplo Rompendo em Fé Rompendo em Fé Você pode fazer lá embaixo Rompendo em Fé Rompendo em Fé Ok? Pode fazer até chegar lá embaixo Ou fazer uma voz do barítono ou do tenor Ok? No caso, quem fizer a oitava debaixo dela seria o tenor A oitava dela vai ser a base A oitava dela vai ser o baixo Certo? Ok? Então, estamos nos despedindo Vou deixar aqui o Instagram de cada um Para você sentar em contato Se você gostaria levar para a tua igreja A Tayane, a Carolzinha, a Daiane O irmão lá para tocar também Ok? Então, qual que é o teu Instagram? Paulinho 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 Legenda Adriana Zanotto